Quando eu comecei a estudar Maria Martins, eu percebi que há uma série de esculturas dentro da obra dela, uma série que se chama Amazônia, que é uma série decisiva numa transformação formal da Maria Martins. Ela é decisiva, ela marca uma mudança muito grande na forma das esculturas da Maria Martins. E é uma mudança que não é só grande e radical, como ela é irreversível. Depois dessa série, ela não volta atrás, ela não volta a fazer a trabalhar da maneira como ela trabalhava antes, que era trabalhar a figura humana de uma maneira mais convencional, mais tradicional. Eu notei como a gente poderia ver um diálogo da Maria Martins como uma percepção de Amazônia dentro do modernismo. Não só em artistas modernistas, artistas e escritores, principalmente modernistas, mas de um pensamento moderno brasileiro em geral. Ou seja, de uma ideia de Amazônia como uma terra em transformação, como aquela terra que a forma ainda não está fixa, que a forma ainda não está finalizada, que me parece ser essa a questão que interessa, começa a interessar a Maria Martins a partir de então. Essa forma que se transforma, essa forma que se metamorfoseia. Então essa figura humana, principalmente a figura feminina, que vai se transformando em outra coisa. A minha ideia era dar uma inteligibilidade à obra da Maria Martins, ou seja, agrupá-la de maneira que a gente percebesse algumas formas em relação. Então nos trópicos, está lá a Amazônia, sobre a qual eu já falei bastante, então a série original são oito esculturas, aqui na exposição nós temos cinco. Aí depois no segundo núcleo, que se chama Lianas, é como se viesse para o primeiro plano aquilo que era secundário no primeiro núcleo, que é aquele emaranhado de vegetais atrás das figuras. No Deusas e Monstros, que é essa que está aqui atrás, ao longo da vida dela ela produziu várias deusas e monstros. Esse nome vem de um poema que ela publica, que ela grava em metal em 1946, que é um poema que está traduzido aqui atrás, bem atrás de mim. E que ele começa dizendo, sei que minhas deusas, sei que meus monstros sempre te parecerão sensuais e bárbaros. E ali nessa passagem para o quarto núcleo, que se chama justamente Cantos, a gente vê essa figura feminina que é só o rosto, centrada só no rosto, em que não tem nada marcado, não tem olho, não tem nariz marcado, só a boca aberta. Ela se chama Atuetet, que quer dizer em altos brados, em que ela estaria ou berrando ou cantando. Ao lado dela dois galos também cantando, e aí faz a passagem para o quarto núcleo, que se chama Cantos. E o último se chama Esqueletos, que tem duas esculturas e mais alguns desenhos e gravuras de uma escultura que está no Palácio da Alvorada, em Brasília, que fica atrás do palácio, quase nunca é vista, de lá nunca saiu. São esculturas em que aquela figura perdeu a corporalidade, perdeu a massa do corpo. Ela se restringiu ao seu esqueleto, à sua ossatura. E aí 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 Amém.